Olá gente, tudo bem? Vamos continuar aqui, vou falar um pouco sobre linhas de união, tá certo? Essas linhas aqui, linhas de fratura, são extremamente desagradáveis. E para que você tenha um bom resultado em suas restaurações estéticas, é imprescindível que você entenda bem como mascarar essa linha de união. Às vezes você quer só fazer aumento em sisal, às vezes não é necessariamente uma classe 4. Às vezes o paciente precisa pegar de... Um aumento em sisal. Então ele pode estar desgastado ali, por exemplo, na sisal dos dentes, dos centrais, e você precisa aumentar. Aí é onde vem o segredo, o detalhe. Tem dentistas que não gostam de fazer bisel. Eles não gostam de fazer bisel, eles preservam bastante aí o dente do paciente, eles não gostam de fazer bisel. Quando ele não faz bisel e ele usa, por exemplo, resina de dentina, e a incisal do paciente, ela é espessa, ela tem, às vezes, 2 milímetros. E esses pacientes, por exemplo, que tem cruxismo, é todo espesso. Então, essa marca aqui, quando você vai colocar resina dentina sem bisel, você fica marcado, tá certo? Fica, não tem como vai ficar marcado. Pelo menos, você precisa usar o disco da Imoprop, por exemplo, da 3M. Usa um disco ali pra poder fazer um bisel, tá certo? Com um certo ângulo ali, a fim de que você consiga diminuir a espessura da incisal desse paciente. Quando você faz bisel, as chances de mostrar a linha de fratura, elas são mínimas, porque elas são mínimas. Você vai ter que, você basicamente errou aí na quantidade de esmalte, se você fizer um bom bisel, ok? Mas dentes que não usam, não fazem bisel nenhum, geralmente acaba mostrando um pouquinho. Então, a minha dica é que você faça um pouco, nem que seja com a broquinha fina ali, ou 2200, por exemplo, ou que você utilize um disco. Usando um disco, você também consegue diminuir a espessura ali, daquela incisal, e ter bons resultados com a resina dentina, tá? Então, ó, você quer aumentar? Então, você faz também a concha palatina, ok? Não é bom a resina dentina, geralmente a gente usa resina de efeito. E, na dentina, você vem aqui, ó, nessa região, e acrescenta. Lembrando sempre que você não vai usar até o final. Tem sempre ali uma marcação até onde vai essa dentina, ok? Porque no finalzinho, você usa só resina de efeito. Mas, basicamente, é isso. Linha de união, linha de fratura, pra você mascarar, seja classe 3 também, consegue ver daí? Então, vamos simular aqui a classe 3. Ai, que feio! Então, simulando aqui a classe 3, pra você conseguir mascarar aqui, o princípio é o mesmo. Então, você usa resina, faz a concha palatina, pode fazer uma concha palatina ali, ou não, tá? Existem várias técnicas, mas o fato é que, você pega a resina dentina e coloca aqui, ó. Preenche com resina dentina. Aí, essa linha de união vai ser mascarada. Mas, lembre-se de fazer um... Mas, lembre-se de fazer um... bisel, ok? Então, é interessante fazer um biselzinho aqui, legal, considerar que a classe 3 é perigosa. E aí, você usa dentina. Gostaram dessa dica? Seus resultados vão ficar mais incríveis a partir de agora. Fica comigo que eu vou falar sobre, sim, as resinas de esmalte.